Bom, eu acho que tem que ocupar realmente, mas entender pra que é essa ocupação, pra onde e por quê. Pois, quando a gente olha aqui, olha pros palcos oficiais, isso ali é um pequeno espaço. Que é determinado, ali a favela pode se apresentar. Então eu quero saber o dia que a favela vai se apresentar naquele palco central, nos palcos principais. Por enquanto aquilo é uma área que deve ser ocupada, que tem que ter o nosso corpo, o nosso rosto, a nossa voz aqui, com certeza. Porque independente de ter ou não, o evento vai continuar. Então tendo a gente ali, passando as mensagens das lutas é importante, mas ao mesmo tempo é entender qual é essa mensagem, o porquê e qual o pós disso tudo. Porque o palco favela é um espaço favela. Eles apontam o dedo, é ali que a favela tem que estar. Então tipo, eu quero uma construção onde leve a favela ao lugar onde ela tem que estar de verdade, que é no palco principal, que é no palco central. Porque a favela é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma grande favela, é uma grande periferia. E não é um espaço favela que resume o que nós somos, a contextualidade do que somos. Então é importante ocupar aquele lugar, mas que aquele lugar não seja o resumo de onde nós podemos chegar. Porque a favela é o topo, a sociedade que vive no privilégio, nas bolhas da desigualdade para o racismo, que nos inferiorizam e apontam aquele como nosso lugar. Porque sabe da potência que nós somos se a gente chegar naquele outro, no palco mundo, no palco sunset, o que a gente faz? E a gente teve, por exemplo, no palco sunset, a Lelezinha mandando seu recado, mandando seu papo e no final fechando sua apresentação com luta. Põe o Pó Alto, Marielle no fundo, Marielle presente. Então é preciso ocupar, com a nossa voz... Pavilhão 9 também. Pavilhão 9, uma galera foda, né? Ocupar, mas ter um pós. Ocupar consciente de que esse lugar é pré-determinado para nós, a favela se apresenta ali. Então a gente vem e ocupa essa estrutura e passa uma mensagem por dentro disso tudo.